E o cara foi passear com o cachorro, deixou a coleira cair E vazou o maluco O cachorro atrás dele Não gostou não lá Meu irmão, que doideira Vou botar em câmera lenta, tu viu o coelho do cachorro? O cachorro não gosta não, tipo Vai me abandonar aqui não, meu irmão, você é meu dono Se vira, eu quero minha ração Tá doido, quem é que vai limpar meu totôzinho? Olha lá, o cachorro ficou Possesso, ó Pegou a cordinha, pegou a coleira Lá vai ele, atrás do cara Aí Não vai embora não, meu irmão Cadê minha ração, pô? Quem vai limpar meu totô? Não gostou, cara, não gostou nada Olha lá Toma, toma essa coleira Toma a coleira Segura essa coleira aí, tá maluco? Olha lá Pega Pega, velho Não vai me abandonar, tá doido? Caraca, muito bom isso aí, cara Aí, ganha o dinheiro com essa Com essa postagem, cara, eu adoro Eu adoro cachorro, cara Cães são, assim Cães são Ah, não sei São anjos, cara Sem asa Quer dizer Às vezes até tem asa Cães são realmente fabulosos É Cães são demais Lembrei aqui dos meus cães Que já foram embora Dá uma saudade danada, né? Velho, realmente eu tinha uma sombra E perdi uma sombra nevástica Bom, mas Veja Olha que coisa interessante Como é que os cães conseguem Compreender algumas atitudes humanas Tá, tá, tá Ele não compreendeu que o cara ia abandoná-lo Ou algo parecido Isso não aconteceu, tá? Isso foi só uma interpretação aqui que eu fiz Pra ficar uma narrativa legal Então, assim Não foi porque o cachorro Se sentiu abandonado Que ele ficou chateado com o cara Não Na verdade Aquele cachorro aprendeu Que se ele usar coleira Ele pode ir pra rua Entende? Então Os cães conseguem reconhecer Vários movimentos Eu, por exemplo Quando eu vou pra praia Ou eu vou passear O meu cachorro sabe que eu vou passear E sabe que vai junto Então, do tipo Quando eu começo a arrumar o isopor Ou algo parecido Ela já fica louca Porque ela sabe que chegou a hora De dar um passeio Então Veja Não peguei nem a coleira Mas Só pelo movimento Tipo Galera Como é que é? Vamos passear ou não vamos? Pronto Já é, meu irmão Tu despertou o momento ali E aí se botar a mão no isopor Que eu boto lá de bebida no isopor Pronto Aí o cachorro fica louco Aí ela entra em desespero Porque sabe que a chance dela passear Tá aí Então O que acontece É que aquele cachorrinho Aquele doguinho Ele entendeu muito bem Que pra ele passear Ele precisa de coleira E aí o dono Tava zoando ele Do tipo Soltou a coleira Pô, peraí Soltou a coleira Segura essa coleira Vamos passear E é muito interessante Eu tenho um cachorro Agora atual A Aurora E ela pega pra mim O brinquedinho Ela tem um brinquedo Que é o que ela mais gosta Já teve um monte de brinquedo Mas o brinquedo Que ela mais gosta De todos É uma simples corda Cheia de nó E a maior brincadeira Que ela tem Que ela mais gosta De todas É a brincadeira De você segurar a corda Com ela E ficar ali Pra ela puxar E aí do tipo assim Ela fica puxando a corda É uma força danada Labrador é muito forte Mas é um cachorro bobão Vocês sabem E ela tem uma força danada E assim A partir do momento Que ela ganha Ela não sai Com o objeto Por aí Como os cachorros Costumam fazer Ela percebe Que tipo Acabou a brincadeira Então não Eu não quero que Acabe a brincadeira Ela vem E traz de volta Pra mim Aquela corda Pra que ela Continue brincando Entende? E é o tempo inteiro É muito legal Às vezes eu confesso Cansa pra caraca Mas às vezes É legal demais Ficar ali brincando com ela É a brincadeira Que ela mais gosta Outra brincadeira Que ela gosta É de pique-pega Ela gosta Que brinque De pegá-la É muito engraçado Aliás Cachorros são maravilhosos Enfim Eu adoro cães